Pela terceira vez, a Diretoria de Relações Internacionais organizará o seu encontro de mobilidade internacional. Trata-se de uma oportunidade para discentes da UFMG que realizaram mobilidade no exterior ou para discentes estrangeiros que estão na UFMG compartilharem com a nossa comunidade suas vivências no intercâmbio. Nós entendemos a internacionalização como o fluxo transfronteriço de pessoas, ideias e conhecimento. No encontro de mobilidade, além de se mostrar a relevância do intercâmbio, se tem o que nós chamamos de internacionalização em casa. Quem participa tem acesso a distintos saberes e cultura e a gente acredita que a diversidade deixa a formação mais rica e adequada para os desafios que o futuro reserva para todos nós. Eu viajei no segundo semestre de 2019, de agosto até dezembro para a Finlândia. Eu escolhi um país nórdico, que fica no norte da Europa, que o clima é frio, a moeda é o euro, então tem um curso de vida diferente e foi bem importante para a minha trajetória pessoal e acadêmica. A minha experiência de mobilidade internacional, ela me conheceu para pensar no futuro, nas perspectivas do futuro, em questão de ampliar os meus origens. Criar minhas perspectivas e em poder, talvez, fazer um mestrado lá fora, um doutorado e ver que não é tão difícil assim. Nós somos, em 2018-2, nós somos alunos de medicina veterinária, nós somos selecionados para as duas vagas da Universidade de Buenos Aires. Eu acho que é uma experiência, foi uma experiência que representou grandes crescimentos pessoais, acadêmicos profissionais, porque, primeiro, o que te faz sair da sua zona de conforto. E, segundo, que você tem uma aproximação com vários profissionais, docentes, que possuem uma abordagem diferente da medicina veterinária, né? Então, o que a gente está acostumado a ver na nossa faculdade. Como foi um intercâmbio com bolsa da CAPES e com bolsa da Universidade de Buenos Aires, a gente sente como se fosse uma obrigação nossa trazer isso para todo mundo, o quanto a gente conseguiu aproveitar, o quanto a gente conseguiu aplicar na nossa vida profissional, na nossa vida acadêmica, o quanto foi importante para a gente. Principalmente isso que a gente quer trazer para o terceiro encontro de mobilidade internacional da UFMG. Para essa edição de 2020, nós optamos pela plataforma Zoom, para que os alunos pudessem apresentar os seus trabalhos do Terceiro Encontro de Mobilidade Internacional da UFMG. Os demais estudantes da comunidade acadêmica, professores, estão convidados a participar para assistir os trabalhos no YouTube da DRI, que é youtube.com.br, UFMG Guz Global. Às vezes, um discurso, um depoimento, pode tirar outras pessoas também. Mas uma coisa que foi bem significante na minha jornada acadêmica foi minha experiência no curso, né? Eu faço história e muitos colegas meus, eles não sabiam como que era o processo, sempre ficavam perdidos, sempre ficavam perguntando, ah, Luciana, como que é isso? Como que você fez? Então eu acredito que o encontro é uma maneira de divulgar isso, não só para os colegas do meu curso, mas para a graduação geral, assim, da UFMG, para a comunidade, de que é possível, é possível se preparar, tem condição de fazer isso. Então eu quero influenciar as outras pessoas também a fazer, talvez, talvez fazer um intercâmbio, uma mobilidade, que é algo que é muito enriquecedor para o serviço acadêmico, profissional e também para a questão pessoal também.